Olá, bem-vindo! Eu sou Rogério, dando continuidade aos estudos. Vamos à leitura do currículo da cidade, ensino fundamental língua portuguesa da página 36 até a página 45. Vamos tentar, pelo menos até o dia da prova, eliminar pelo menos essa parte do edital. Não prometo mais videoaula até lá não, porque a prova já é domingo. Muito importante, peço aqui a você uma contribuição para a aquisição de novos equipamentos aqui para o canal. Uma placa-mãe e memórias DDR. O objetivo é de 900 reais. E até o momento, juntando com o que tem lá, já doado e mais a doação que fizeram na minha conta bancária, temos 45 reais. É pouco, mas aos pouquinhos vamos chegando lá. E daqui a um mês, cessa essa campanha aí, tá bom? Está o link na descrição aqui da vaquina abacaxi, só fazer a contribuição lá. Agora sim, vamos à leitura. Daí, continuando, já parado na página 35, vamos à página 36. Descrevemos a seguir cada um dos princípios explicitados no esquema da matriz de saberes. Então, a matriz anterior terá aqui a explicação de cada um dos princípios. 1. Princípio científico, crítico e criativo. Saber acessar, selecionar e organizar o conhecimento com curiosidade, ludicidade, pensamento científico, crítico e criativo. Para explorar, descobrir, experimentar, observar, brincar, questionar, investigar causas, elaborar e testar hipóteses, refletir, interpretar e analisar ideias e fatos com profundidade, produzir e utilizar evidências. 2. Resolução de problemas, saber, descobrir possibilidades diferentes, brincar, avaliar e gerenciar experiências vividas, ter ideias originais e criar soluções, problemas e perguntas sendo sujeitos de sua aprendizagem e de seu desenvolvimento, interagindo com adultos, pares ou meio, para inventar, reinventar-se, resolver problemas individuais e coletivos e agir de forma propositiva em relação aos desafios contemporâneos. 3. Comunicação, saber utilizar as múltiplas linguagens como verbal, verbo, visual, corporal, multimodal, brincadeira, artística, matemática, científica, libras, tecnológica e digital, para expressar-se, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo, para exercitar-se como sujeito dialógico, criativo, sensível e imaginativo, aprender corporalmente, compartilhar saberes, reorganizando o que já sabe e criando novos significados e compreender o mundo, situando-se e vivenciando práticas em diferentes contextos socioculturais. 4. Autoconhecimento e autocuidado, saber, conhecer e cuidar de seu corpo, sua mente, suas emoções, suas aspirações e seu bem-estar e ter autocrítica, para reconhecer limites, potências e interesses pessoais, apreciar suas próprias qualidades, a fim de estabelecer objetivos de vida, evitar situações de risco, adotar hábitos saudáveis, gerir suas emoções e comportamentos, dosar impulsos e saber lidar com a influência de grupos, desenvolvendo sua autonomia no cuidado de si, nas brincadeiras, nas interações ou relações com os outros, com os espaços e com os materiais. 5. Autonomia e determinação, saber, criar, escolher, recriar estratégia, organizar-se, brincar, definir metas e preservar para alcançar seus objetivos, para agir com autonomia e responsabilidade, fazer escolhas, vencer obstáculos e ter confiança para planejar e realizar projetos pessoais, profissionais e de interesse coletivo, abertura à diversidade, saber, abrir-se ao novo, respeitar e valorizar diferenças e acolher a diversidade, para agir com flexibilidade e sem preconceito de qualquer natureza, conviver harmonicamente com os diferentes, apreciar, fluir e produzir bens culturais diversos, valorizar as identidades e culturas locais, maximizando ações promotoras da igualdade de gênero, de etnia e de cultura, brincar e interagir e relacionar-se com a diversidade. 7. Responsabilidade e participação, saber, reconhecer e exercer direitos e deveres, tomar decisões éticas e responsáveis para consigo, o outro e o planeta, desenvolvendo o protagonismo e a brincadeira e o direito de fazer escolhas, expressando seus interesses, hipóteses, preferências, etc. 8. Para agir de forma solidária, engajada e sustentável, respeitar e promover os direitos humanos e ambientais, participar da vida cidadã e perceber-se como agente de transformação. 8. Empatia e colaboração, considerar a perspectiva e os sentimentos do outro, colaborar com os demais e tomar decisões coletivas, valorizando e respeitando as diferenças que constituem os sujeitos, brincar e interagir ou relacionar-se com o outro. 9. Para agir com empatia, trabalhar em grupo, criar, pactuar e respeitar princípios de convivência, solucionar conflitos, desenvolver a tolerância à frustração e promover a cultura da paz. 9. Repertório cultural, saber, desenvolver repertório cultural e senso estético para reconhecer, valorizar e fluir as diversas identidades e manifestações artísticas e culturais, brincar e participar de práticas diversificadas de produção sociocultural, para ampliar e diversificar suas possibilidades de acesso a produções culturais e suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais, a partir de práticas culturais locais e regionais, desenvolvendo seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade, percepção, intuição e emoção. A construção dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que constam dos componentes curriculares do Currículo da Cidade, teve como referência a matriz de saberes. Temas inspiradores do Currículo da Cidade Um currículo pensado hoje precisa dialogar com a dinâmica e os dilemas da sociedade contemporânea, de forma que as novas gerações possam participar ativamente da transformação positiva, tanto da sua realidade local, quanto dos desafios globais. Temas prementes, como direitos humanos, meio ambiente, desigualdades sociais e regionais, intolerâncias culturais e religiosas, abusos de poder, populações excluídas, avanços tecnológicos e seus impactos, política, economia, educação financeira, consumo e sustentabilidade, entre outros, precisam ser debatidos e enfrentados a fim de que façam a humanidade avançar. O desafio que se apresenta é entender como essas temáticas atuais podem ser integradas a uma proposta inovadora e emancipatória de currículo, bem como ao cotidiano de escolas e salas de aula. Foi com essa intenção que o Currículo da Cidade incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, pactuados na Agenda 2030 pelos países membros das Nações Unidas, como temas inspiradores a serem trabalhados de forma articulada com os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento dos diferentes componentes curriculares. A Agenda é um plano de ação que envolve 5 P's, Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz, Parceria. Pessoas, garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade em um ambiente saudável. Planeta, proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e da produção sustentáveis, bem como da gestão sustentável dos seus recursos naturais. Prosperidade, assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal. Paz, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estão livres do medo e da violência. Parceria, mobilizar os meios necessários para implementar esta agenda por meio de uma parceria global para o desenvolvimento sustentável. Os 17 objetivos são Preciso se propõe O clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e intuições eficazes, parcerias e meios de implementação. Esses objetivos estão alinhados com a atual gestão da cidade de São Paulo. E você vê que é igualzinho a Unesco, né? Nos seus eixos, metas e projetos, os quais determinam a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade de todos os habitantes da cidade. Aí tem os 5 P's da agenda de 2030. Esses objetivos estão compreendidos em 169 metas ambiciosas para cumprimento pelos países membros da Organização das Nações Unidas, ONU, A integração do currículo da cidade com os objetivos de desenvolvimento sustentável se dá tanto por escolhas temáticas de assuntos que podem ser trabalhados em sala de aula nos diversos componentes curriculares, quanto na escolha das metodologias de ensino que priorizem uma educação integral, em consonância com a proposta de educação para o desenvolvimento sustentável EDS da Unesco, conforme havia comentado. A EDS traz uma abordagem cognitiva, socioemocional e comportamental e busca fomentar competências-chave para a atuação responsável dos cidadãos a fim de lidar com os desafios do século XXI. O que a EDS oferece mais além é o olhar sistêmico e a capacidade antecipatória necessários à própria natureza dos ODS de serem integrados, indivisíveis e interdependentes. A implementação da aprendizagem para os ODS por meio da EDS vai além da incorporação de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do currículo escolar, com contornos precisos para cada ciclo de aprendizagem. Idade e componente curricular, incluindo também a integração dos ODS em políticas, estratégias e programas educacionais, em materiais didáticos, na formação dos professores, na sala de aula e em outros ambientes de aprendizagem. E aqui o quadro com as competências aqui, correspondência entre as competências-chave da educação para o desenvolvimento sustentável e a matriz de saberes do currículo da cidade. 1. Competência de pensamento sistêmico, capacidade de aplicar diferentes marcos de resolução de problemas para problemas complexos de sustentabilidade e desenvolver opções de soluções viáveis, inclusivas e equitativas, que promovam o desenvolvimento sustentável. Matriz de saberes do currículo, seria aí pensamento científico, crítico e criativo, empatia e colaboração. 2. Competência antecipatória, capacidade de compreender e avaliar vários futuros possíveis, prováveis e desejáveis. Criar as próprias visões para o futuro, aplicar o princípio da precaução, avaliar as consequências das ações e lidar com riscos e mudanças. Resolução de problemas. 3. Competência normativa, capacidade de entender e refletir sobre as normas e os valores que fundamentam as ações das pessoas e negociar valores, princípios, objetivos e metas de sustentabilidade, em um contexto de conflitos e interesses e concessões, conhecimento incerto e contradições. E aí é responsabilidade, participação, empatia e colaboração. 4. Competência estratégica, capacidade de desenvolver e implementar coletivamente ações inovadoras que promovam sustentabilidade em nível local e em contextos mais amplos. Trata-se da autonomia e determinação. 5. Competência de colaboração, capacidade de aprender com os outros. Capacidade de aprender com os outros, compreender e respeitar as necessidades, as perspectivas e as ações de outras pessoas. Empatia. Entender, relacionar e ser sensível aos outros. Liderança empática. Lidar com conflitos em um grupo e facilitar a colaboração e a participação na resolução de problemas. Comunicação. Abertura à diversidade, empatia e colaboração. Repertório cultural. 6. Competência de pensamento crítico. Capacidade de questionar normas, práticas e opiniões. Refletir sobre os próprios valores, percepções e ações. E tomar uma posição no discurso da sustentabilidade. Pensamento científico, crítico e criativo. 7. Competência de autoconhecimento. Capacidade de refletir sobre o próprio papel na comunidade local e na sociedade global. Avaliar continuamente e motivar ainda mais as próprias ações. E lidar com os próprios sentimentos e desejos. Autoconhecimento e autocuidado. 8. Competência de resolução integrada de problemas. Capacidade de aplicar diferentes marcos de resolução de problemas para problemas complexos de sustentabilidade. E desenvolver opções de soluções viáveis, inclusivas e equitativas. Que promovam o desenvolvimento sustentável. Integrando as competências mencionadas anteriormente. Autonomia e determinação, resolução de problemas. E aí mais para baixo vem ciclos de aprendizagem. A organização do ensino fundamental em ciclos acontece na rede municipal de ensino de São Paulo desde 92. Quando foram criados os ciclos inicial, intermediário e final. Tendo a psicologia de Piaget, Valon e Vigotti como bases de fundamentação. Os ciclos são vistos como processos contínuos de formação. Que coincidem com o tempo de desenvolvimento da infância. Puberdade e adolescência obedecem a movimentos de avanços e recuos na aprendizagem. Ao invés de seguir um processo linear e progressivo de aquisição de conhecimentos. O currículo da cidade preserva a subdivisão do ensino fundamental de nove anos em três ciclos. O ciclo de alfabetização compreende os três primeiros anos. Primeiro, segundo e terceiro. O interdisciplinar envolve os três anos seguintes. Quarto, quinto e sexto. O autoral abarca os três anos finais. Sétimo, oitavo e nove. O propósito é oferecer ao estudante o maior tempo de aprendizagem no âmbito de cada ciclo. Em período longitudinal de observação e acompanhamento. Levando em conta seu desenvolvimento intelectual e afetivo e suas características de natureza sociocultural. Ciclo de alfabetização. O ciclo de alfabetização, primeiro ao terceiro ano. É entendido como tempo sequencial de três anos que permite às crianças construírem seus saberes de forma contínua. Respeitando seus ritmos e modos de ser, agir, pensar e se expressar. Nesse período, priorizam-se os tempos e espaços escolares. E as propostas pedagógicas que possibilitam o aprendizado da leitura, da escrita e da alfabetização matemática e científica. Bem como a ampliação de relações sociais e afetivas nos diferentes espaços vivenciados. O currículo da cidade para o ciclo de alfabetização também reconhece, assim como o pacto nacional para a alfabetização na idade certa. Que as infâncias são diversas. Crianças são atores sociais com identidades e atuações próprias. Que passam por diferentes processos físicos, cognitivos e emocionais. Vêm de contextos distintos. Têm necessidades específicas e características individuais. Como sexo, idade, etnia, raça e classe social. Crianças são detentoras de direitos e deveres. As crianças do mundo atual são reconhecidas na sociedade cada vez mais como sujeitos de direito, deveres e como atores sociais com identidades e atuações próprias. Crianças têm direito a acessar múltiplas linguagens, inclusive a escrita. Nessa fase, a escola deve promover, além da vivência com o lúdico, a leitura e a produção textual de forma integrada às aprendizagens dos diferentes componentes curriculares. Por outro lado, não se deve forçar a alfabetização precoce ou obrigar as crianças a aprender a ler, escrever e operar matematicamente por meio de exercícios enfadonhos e inadequados para sua faixa etária. A brincadeira é um direito fundamental da criança. O brincar constitui-se em oportunidade de interação com os outros, de apropriação cultural e de tomada de decisões capazes de tornar a aprendizagem mais significativa. Atividades lúdicas e desafiadoras facilitam e mobilizam a aprendizagem escolar. Jogos e brincadeiras contribuem de forma preponderante para o desenvolvimento das crianças, pois permitem que elas vivenciem diferentes papéis, façam descobertas de si e do outro, ampliando as suas relações interpessoais e contribuindo para desenvolver o raciocínio e a criatividade. Também promovem a apropriação do sistema de escrita alfabética CA, do sistema de numeração decimal CND, bem como auxiliam o trabalho pedagógico com outros componentes curriculares. A sala de aula, o pátio, o parque e a brinquedoteca têm grande significado para as crianças e podem auxiliar na aprendizagem. Espaços escolares diversificados são potencialmente lúdicos e adequados ao desenvolvimento das ações pedagógicas. O ciclo de alfabetização demanda um trabalho docente coletivo, sistemático e coordenado. Professores precisam atuar de forma conjunta para assegurar a continuidade e complementariedade do processo pedagógico ao longo dos três anos. Os registros das crianças articulados aos registros de práticas dos professores também são fundamentais para que se possa consolidar as experiências vivenciadas e acompanhar o progresso das crianças. Ciclo interdisciplinar O ciclo interdisciplinar, quarto ao sexto ano, tem a finalidade de integrar os saberes básicos constituídos no ciclo de alfabetização, possibilitando um diálogo mais estreito entre as diferentes áreas do conhecimento. Busca, dessa forma, garantir uma passagem mais tranquila do quinto para o sexto ano. Período que costuma impactar o desempenho e engajamento dos estudantes. O currículo da cidade, para o ciclo interdisciplinar, valoriza, fortalece e dialoga com experiências já desenvolvidas pela rede municipal de ensino, como projeto de docência compartilhada. A iniciativa conduz e direciona os estudantes dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental por meio do trabalho articulado entre professor polivalente de quarto e quinto anos e professor especialista, preferencialmente de língua portuguesa ou matemática. O propósito não é apenas manter a presença contínua de dois professores na mesma sala de aula, mas construir parcerias pelo empenho em planejamento integrado de suas aulas, entre duplas docentes de segmentos de ensino diferentes, a fim de que possam atuar interdisciplinariamente em suas aulas, abordagens e intervenções pedagógicas, discutir, acompanhar e analisar suas práticas, avaliar seus estudantes e suas turmas. A ação precisa se integrar ao projeto político-pedagógico da escola e ser orientada pelo coordenador pedagógico. Interdisciplinaridade, característica prepoderante deste ciclo. A abordagem interdisciplinar entende que cada área do conhecimento tem suas especificidades, mas precisa articular-se com as demais e com o contexto e as vivências dos estudantes para garantir maior significado às aprendizagens que rompem com os limites da sala de aula tradicional, integram linguagens e proporcionam a criação e apropriação de conhecimentos. O articulador mais significativo entre as diferentes áreas do conhecimento está na formulação da pergunta epistemológica. O que vou conhecer? Qual o problema do conhecimento? O que mudou em mim quando aprendi e conheci? Essas e outras questões podem integrar professores e suas práticas docentes. Ciclo autoral. O ciclo autoral do sétimo ao nono ano destina-se aos adolescentes e tem como objetivo ampliar os saberes dos estudantes de forma a permitir que compreendam melhor a realidade na qual estão inseridos. Explicitem as suas contradições e indiquem possibilidades de superação. Nesse período, a leitura, a escrita, o conhecimento matemático, as ciências, as relações históricas, as noções de espaços e de organização da sociedade, bem como as diferentes linguagens construídas ao longo do ensino fundamental buscam expandir e qualificar as capacidades de análise, argumentação e sistematização dos estudantes sobre questões sociais, culturais, históricas e ambientais. Os estudantes aprendem à medida que elaboram trabalhos colaborativos de autoria, TCA, seja abordando problemas sociais ou comunitários, seja refletindo sobre temas como infâncias, juventudes, territórios e direitos. O TCA permite aos estudantes reconhecer diferenças e participar efetivamente da construção de decisões e propostas visando a transformação social e a construção de um mundo melhor. Essa abordagem pedagógica tem como características e incentivar o papel ativo dos estudantes no currículo de forma a desenvolver sua autonomia, criticidade, iniciativa, liberdade e compromisso. Fomentar a investigação, leitura e problematização do mundo real a partir de pesquisas que envolvam diferentes vozes e visões oferecendo várias possibilidades de apropriação, criação, divulgação e sistematização de saberes. Transformar professores e estudantes em produtores de conhecimento criando oportunidades para que elaborem propostas e realizem intervenções sociais para melhorar o meio em que vivem. O currículo da cidade, no ciclo autoral, dá ênfase ao protagonismo juvenil e no envolvimento dos estudantes em projetos voltados a solucionar problemas reais. 45, depois vem a organização geral do currículo e aí no próximo vídeo, página 47. É isto, no próximo vídeo vou tentar ler até a página 65 e aí terminar, pois no edital vá até a página 65 e aí terminou, terminou as videoaula pode ser que eu faça alguma coisa depois, não sei até o momento, pense em parar por aqui a não ser que, pode ser que tenha alguma revisão de informática eu vou ver, vou ver como é que vai estar o meu tempo e a disposição também, realmente esses dias tem sido muito puxados, tá certo? Não esqueça de fazer a contribuição até a próxima, valeu!